Goiânia cinco e meia da manhã quinta-feira dez de agosto dois mil e dezessete um ótimo iluminado dia a todos e a todas em Goiânia Goiás no Brasil e fora do Brasil desde as cinco horas da manhã estamos fazendo na verdade uma ronda pelos postos de gasolina da nossa capital Goiânia pasmem senhoras e senhores jovens aqui como na maioria dos outros postos a gasolina chegou a dois vírgula vinte e sete desculpa este é o álcool dois mil e noventa e sete dois vírgula noventa e sete o álcool a gasolina quatro e sete falei certo quatro e vinte e sete a gasolina lá é isso etanol dois vírgula noventa e sete corretos diesel dois vírgula noventa e nove o Alexandre vai registrar aqui e a noite às sete da noite em ponto na edição diária do programa a voz de Goiás na câmara mostraremos as imagens de outros postos e o único em que o meu assessor Alexandre registrou preço menor foi o do carrefour correto tem mais outro na avenida na cento e quinze na cento e quinze tem um posto lá também que eu não me lembro não me recordo o nome por sinal até abasteci lá ontem tava quatro e setenta mas eu digo agora cedo agora cedo você só viu o carrefour só o carrefour perfeito então vamos passar neste outro também para a noite mostrarmos os postos com preço menor e os postos com esse preço abusivo abusivo você agora repórter também tô tentando aprender com o mestre na verdade é indignação né meu amigo é a revolta né o cartel do combustível em Goiânia já desagrada toda a população a câmara tem que fazer o seu papel lá assembleia já que os poderes não fazem prefeitura governo parece que ninguém tem independência para enfrentar o cartel do combustível é evidente que no momento este é um caso nacional ou seja em todo o Brasil o reajuste do combustível a culpa na verdade até perante as pessoas com as quais conversamos é diretamente dedicada entre aspas ao presidente Michel Temer em função de tudo o que aconteceu nos últimos dias e vem aí reforma da previdência agora é um absurdo é um desrespeito a gasolina em Goiânia voltar a ter o reajuste não bastaram as duas liminares foram duas liminares na justiça e de nada Oi Oi tudo bem elas estão querendo aparecer aqui as meninas elas gritando está muito caro está muito caro as meninas passando aqui em um carro e Alexandre sabe eu se eu tivesse uma boa visão a grande opção hoje em Goiânia sabe qual está sendo é a locomoção por bicicleta com certeza por bicicleta primeiramente o trânsito ninguém consegue fluir nele exato hora de pico ninguém consegue exato e a bicicleta seria o melhor saída mesmo o que o que tem de gente preferindo a bicicleta a partir das cinco horas da manhã quando eu saio de minha casa para o trabalho e já vou para a Câmara conforme o prometido seis horas da manhã em ponto no gabinete 44 Cajuru seu empregado público cem por cento antipolítico prazerosamente voluntário vou também hoje mostrar uma reportagem sobre os viadutos de Goiânia com engenheiro um engenheiro respeitado em Goiânia vai fazer um passeio pelos viadutos da cidade falar da situação de cada um já que ontem eu mostrei o deplorável viaduto da Avenida 85 estado em que ele se encontra mostraremos outros viadutos hoje com este engenheiro dos mais respeitados e renomados em Goiânia e também vamos mostrar uma reportagem especial como parlamentar e como cidadão